Amar Amar Aí eu disse que não seria uma unidade pra todo mundo Pra mim, né Em seguida, eu gostava Então essas duas coisas, tipo assim, sabe Caraca, tesouro de nome em vida Mesmo assim, naquela situação Aquela pessoa que eu respeitava Na husbands, vai estar assim, cara Deixa eu sair, sabe Deixa eu sair Falei, então Depois eu não fui ele Eu vi, achei bonito o negócio Mas não foi comigo, entendeu É como se eu tivesse ido assistir e tivesse viagem longa para ir pegar, para conhecer a cultura da feitadez. Estou ali tinha um pouco, mas não tinha tocado. Por isso que deu bom uma mala na minha cabeça. Agora uma pergunta. Quando eu fiz o Sahar e Samadhi, o Ramiro lá e cantou uma música. Esse é um burcúrio. Isso que você pode estudar. Essa música é um burcúrio. Ah, acho que é normal, tipo... Não, não. Não, não. Não, não. Esse buraco no bairro dos cantões, é isso? Isso, isso, isso. Isso. É isso. É isso. Tipo, é aquela mulher que eu queria. Oi, gente. Eu queria falar. Eu queria falar com você. Eu queria falar com você. Eu queria falar com você. Será que era com você? Não sei. Não. Não sei se quiser. É? O Batman diz que é mais uma celebração, algo que eu vou trabalhar no meu inconsciente ou algo que eu tenho uma intenção maior, que eu não tenha um objetivo, uma meta. Você pode até ter esse sentido, mas ele não está dando nesse sentido, ele joga. Mas o intuito dele é mais uma celebração, mais harmonizar com o todo do que necessariamente atinge um objetivo. Pode-se dizer que sim. E um mantra que eu apenas fale sem ser necessariamente cantado no sonho do lado, ou é um mantra que possa ser usado como objetivo? Na verdade, o mais fundamental de tudo é a tua intenção. Ok? Só que assim, você pode ter a intenção de ir daqui para a Austrália pedalando. Sabe, vai ser um pouco difícil, não vai funcionar tanto. Você pode, é... Não, você pode conseguir. Você pode andar na bicicleta em cima do negócio que você pedava, o negócio vai bater numa aérea e você chega lá. Mas é, acontece assim. Existem ferramentas mais apropriadas para atender determinadas intenções. Certo? Então, assim, a característica do badion é aumentar a tua vitalidade geral. Não é à toa que quando a gente canta isso a gente normalmente se sente mais leve, mais animal, porque ele funciona nesse sentido. Agora, se você, por exemplo, cantar um... É... Isso já aconteceu. A gente estava com um satsang em uma festa de ruína, e aí estava um mau bagunça, e cara, putz, horrível, não sei o quê. A gente começou a tocar um dure lá, assim, mesmo, meio que para, sabe, fazer o negócio mudar. De repente, começou a cantar uma luz, né, não sei o quê. A gente falou... Beleza. Vamos continuar. É... Porque, assim, a ideia dessa palavra de dure, 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 é a representação do movimento do divino de transformação. Dure e cara são duas organizações próprias. Cara é mais a transformação no tempo. Dure é mais a transformação em um objeto. Que, no caso, a transformografia clássica é Noé. Ela está lá pisando no leão, que é, assim, o maior dos... das vaidades, etc, e tal, e tá subjugando aquilo, e tá... Ançante, correndo, tem um negócio tipo assim. Caiu uma porrada. Então, quando eu passo o mando de Dure e pra galera, eu falo, esse é o único que você tem que tomar, assim, um cuidado grande. Porque, senão, depois você sai querendo decepar geral. Mas não tem que tomar... Não tem que tomar. Não tem que tomar. Não tem que tomar. Não tem que tomar. Não, não é que tá ruim. Não, é que tá ruim. É que ele tá ruim. É que ele tá ruim. Era uma festa de Gudeca. A gente tava lá pra tocar com essa diferente. E aí tava todo mundo, um monte de gente batidaço na história e quando a gente faz satsangue, a gente faz satsangue porque a gente acredita como um galho. A gente não é uma banda nesse sentido de fazer um show. É, você não quer chutar cara, não gosta, a gente tem muita coisa pra fazer, a gente tá nem pra fazer uma magia coletiva e não uma apresentação de uma banda. E aí eu falei que o que melhorou pra mim é que a gente ficou assim e tal é... Isso a gente ficou em cinco minutos. Aí a gente olha assim, alguma coisa aconteceu com a luz ou qualquer coisa assim. E aí roubou a atenção das pessoas e não sei se as pessoas pararam de falar alguma coisa assim. E a gente voltou, de alguma maneira, a ter uma energia que era favorável para aquele tipo de coisa. O mantra não é que é assim que você consiga o que você quer. É você colocar uma exata energia na escada, um barro, num sentido. Às vezes cola, às vezes não. É que nem assim, você vai... A gente muitas vezes quer pegar um quadro na parede lá do velho. A gente chega com a forandeira, a gente chega com o negócio lá e começa com a parede. Isso significa que você vai fazer o que você quer? Não, mas você se coloca no sentido. Às vezes a vida dura demais, destrói a rock, não sei o que e tal, você não consegue. Mas você foi lá e fez. A maior parte das vezes que você coloca a sua intenção no sentido, que você põe a atuação ali, funciona. A maior parte. Mas isso não quer dizer que você se torna um homem potente porque você sabe que é que é humano, entende? Mas essas coisas ajudam muito assim. Você está em uma situação onde você se sente com muito aflito porque você vai fazer uma prova. Você está lá assim, ai meu Deus, vou ser provado, não sei o que, meu pai vai brigar comigo e tal, não sei o que. Aí você fica lá. Aquilo vai dissolvendo o teu estado mental porque aquela frequência, ela, de alguma maneira, compensa aquele estado da sua mente que está travada muito no campo. Você se esquece de alguma maneira do seu problema. Pode ser porque for medo, aflição, tudo faz. Entende? Entendi. Mas aí, então, a vontade é realmente que funciona com uma forma ampla. Funciona com uma forma ampla e tem uma característica, assim, um super power em termos de lidar com aspectos que você, são largos. Não é uma questão, assim, tipo, ah, eu estou com uma dificuldade e resolviu uma prova. Ele pode até, ele pode até atuar aí. É, mas eu, o baixo é, né, tipo assim, ah, eu tenho tanta confiança em mim mesmo. Entende? É mais uma coisa que eu não sei. É uma coisa mais do teu processo difuso que, normalmente, é um super consciente. Ok? Então, assim, as coisas, enquanto estão no processo consciente, elas estão relativamente claras. Relativamente claras. Quando elas estão no subconsciente, elas estão difusas. Quando elas estão no inconsciente, elas estão discursas. Você não consegue nem saber. Você só tem um incômodo. Você não consegue nem atelar aquele incômodo ao que que é. É um incômodo existencial. Ah, isso aqui serve de outra coisa, tá? Também serve de outra coisa. Mas aí, ele tem a principal super power dele. O principal super power dessas coisas são as cerimônias que é raro, a gente encontra aqui no Brasil, que são as cerimônias do fogo. Que são os Yages onde você pega e você, de alguma maneira, queima a tua identificação com qualquer coisa. A gente, em algum grau, hoje, vai fazer um Yage, que é uma cerimônia através de mantra para permitir que as nossas identificações com coisas que a gente não sabe que é e que sabe que atrapalham, a gente possa, nesse sentido, sacrificar. Sacrifício é você permitir que aquilo que você se identifica seja queimado. Ah, eu sou uma pessoa muito, três pontinhos, você pega isso, fala, eu ofereço isso ao elemento que transforma tudo, ao fogo. Eu permito que isso não seja mais eu. Eu tenho a disponibilidade sincera de fazer com que isso largue de mão. Que eu desidentifique isso. Isso é um récord. Onde você chega diante do fogo, esse fogo pode ser várias representações, aí você fala assim, que esse elemento que é transformador é interno de puros. A gente põe a comida para cozinhar, a gente põe algum atributo que a gente se identifica para ser metabolizado. Essas coisas como é meio loucas, assim. É, você tem um momento de eu perguntar sobre um antigo de recife, ou não? Como assim? Não, eu tenho vontade de saber como lidar com uma situação chique, eu queria saber se tem um momento específico, se tem um momento que eu ia ser batendo. É, eu queria saber assim, quando você tem essa sensação de que você não controla as coisas e tal, você vai no meio, etc. Existe uma forma de cobre, se você trabalha no âmbito, vai querer. Tem que saber se é por uma questão de que você nunca sente que o negócio fica pronto, ou se é uma sensação de que você nunca chegou ao final. Veja bem, uma coisa é o seguinte, eu vou arrumar esse cenário aqui. Aí você chega e faz uma coisa, aí você fala, hum, não tá bom ainda. Aí você fala, hum, não tá bom ainda. Aí você fala assim, mais um pouquinho. Aí você, ah, mas ainda não tá bom, ainda não sei o quê. Ah, mas ainda não tá bom. Isso é um aspecto. Outra coisa eu digo assim, agora eu vou me dedicar a estudar psicologia médica ou astrologia médica. E aí você começa com alguns livros, não sei o quê e tal, e aí você vai, compra eles, lê o primeiro capítulo de um monte deles e não chega aí ao final de uma coisa que você sabia qual era o final, mas que não chegou ao final dela. Isso é isso, né? Então, essa ideia é assim, muito, muito, muito atrelada ao Ganesha. O Ganesha, ele é o principal perseverante na cultura médica. Está na hora de me apresentar o Ganesha, pelo menos. Cheguei no meio, pediu para a gente contar algumas histórias. O Ganesha, ele é uma representação da consciência cósmica e da manifestação material da consciência cósmica. Então, ele é, nesse sentido, o fico de Shiva e de Pappet. Todos os nomes que vocês verem terminando em A, são nomes masculinos, porque representam princípios abstratos. E terminados em I, são princípios femininos que apresentam princípios concretos. Então, Shiva e Pappet são duas manifestações de um mesmo complexo. O complexo é de manifestação da consciência cósmica. Aí, dentro, chegou-se o momento da cultura médica, que passou a fazer muitas histórias para que as pessoas pudessem minimamente pegar aqueles princípios de uma forma, assim, mais... contando o caos. Ok? Então, era muito complicado fazer grandes filosofias sobre o céu, o fiasco, o mistério, o trabalho de cá. E aí, começou a criar vários autos da comparecida, sabe? Como uma maneira de gerar algum grau de comunicação. Aí, um desses autos é o auto de Ganesh, por exemplo, que está explicando como é que é, qual é a importância da sua postura diante do conhecimento. Ok? Então, o Ganesh, ele é um menino todo parodinho, aquele, assim, invocado, que é filho de Pappet e Shiva, ou seja, ele é o que vem da manifestação da consciência cósmica em um mundo contemporâneo. Ele representa a possibilidade de ação. Ok? Porque ele é a perspectiva dessa ação no médio prato. Ele é o potencial ali prontinho para ser usado. E aí, o que acontece? Shiva sai e vai, fica um tempão fora e paga de paga. Olha, eu fico. Qualquer pessoa que se aproximar aí, você não deixa chegar perto de casa de nenhuma maneira. Tá? Então, o que isso significa? Significa que Shiva, que é o princípio da consciência cósmica, nesse caso, seria o Espírito. Ele, de alguma maneira, por algum instante, saiu de perto da alma. É que é a coisa mais manifestada disso. E a alma, ela se resguardou para que ela não fosse assaltada pelos sentidos. Ok? Então, ela está lá e falando o seguinte. Ganesh, que você era para ser, nessa história, o papel do discernimento. Você não pode deixar nada que não preste entrar. Ok? E como ela não está acostumada com uma consciência cósmica absoluta, nada presta. Em termos assim, a única coisa que importa não é a mão dos sentidos. É a experiência da consciência como um todo. Ok? Aí, fica lá e deixa. Tá? Com aquele menino parodinho, na porta de casa, obedecendo à mãe. E nessa cultura, obedecer à mãe é tudo o que você faz. Aí, em algum determinado momento, volta a Chico. E Chico volta, vê aquele pitoco lá na frente. Essas histórias, mas assim, não são perfeitamente racionais, ok? Elas são ilustrativas. E fala para o pitoco que ele vai enfrentar. Ele não vai falar. Não, a mamãe falou que ninguém pode entrar, a não ser o real dono dessa casa. Aí, como assim? Eu sou o marido da sua mãe, não sei o que e tal. Como assim? Não sei o que, não sei o que e tal. Vlate. Estevam não tem muito papo assim. Tipo, sai da frente. Aí, Vlate com a cabeça do menino. Ok? Que é o papel de que, assim, é um intelecto puro e simplesmente. Não tem mais nada ligado com o intelecto. Como sendo o outro. Então, até esses dois, a ideia de que o intelecto, por si só, ele não representa algo que vai ser um guia para a tua vida. Ok? Aí, Chico entra em casa e ele fala. Cadê o menino? Aí, fala. Que menino? É o filho, ou não é? Porque nessa cultura, o papel da mulher, ela é muito, assim, originalmente, um papel bem forte. Depois, o papai cantava. Mas, no início, os dois eram, tipo, opa. Aí, ela fala assim. Olha, como assim, meu filho? Quando eu saí daqui, eu não tinha filho nenhum. Aí, fala. É, mas você ficou todo o tempo fora aí, bateando. Não, cadê? Tá. Que? Acabou. Escreceu. Aí, ou seja. O que que acontece? Depois de um tempo que a energia da consciência clínica se retrai, outros atributos começam a alterar. Como o maior atributo do discernimento, que é a manifestação de Ganesha, naquele caso. E aí, o Chino falou pra ela. Eu cortei a cabeça dele. Aí, a gente falou. O quê? Seu filho, seu irmão. Olha, você não pisa nessa cara de novo até você resolver essa situação. Aí, o Chino, assim, se enche com quem ele estava arranjando encrenca, sai, fala. Dá um jeito. Pitão, né? Falta sempre dá um jeito. Aí, ele vai no meio da floresta e o primeiro animal que ele encontra, ele erra a cabeça fora e pode não ouvir e pronto. Tá tudo ali no ouvido. Simples assim. É rápido e fácil. Aí, o que que é esse primeiro animal que ele encontra? É um elefante. O elefante é o símbolo da memória. Ele é o símbolo daquilo que lembra tudo, que guarda tudo, que é a capacidade de nunca se esquecer de nada. Então, quando o Ganesha é reconstituído, versão 2.0, ele está com a memória. E aí, ele se lembra que aquele dali é o pai dele. Ou seja, ele só julgar, só quando tem o papel de guardião de discernimento de julgador como intelecto, não é suficiente para que ele atue como protetor do material. Ele precisa que, ao mesmo tempo, ele tenha uma memória do divino e um discernimento muito afiado. Não é porque o Ganesha, de vez em quando, está simbolizado como achatinho. Se vier para cima, ele corta. Ele tem essa capacidade de dizer, não, isso não presta. Ele é o discernimento. Então, a ideia é que, quando você está com uma questão que você, a princípio, quer resolver, mas não chega até o final, o arquétipo, falando mais no nosso linguagem, o arquétipo na cultura médica que dissolve esse padrão, é um arquétipo onde, além dele ter uma clareza agora eu preciso fazer isso, agora eu não preciso fazer isso, agora eu preciso fazer isso, agora eu não preciso fazer isso, e isso ser bom, ele também lembra que você só está fazendo isso com todo o objetivo das coisas e a gente vai conectar com o divino. Porque você não é uma máquina processando assim, eu preciso fazer isso, eu não preciso fazer isso, eu preciso fazer isso, eu não preciso fazer isso. É um processador de dados, entende? É uma sentença espiritual em evolução. O que significa essa evolução? Cada vez menos identificada com as coisas que são transitórias, cada vez mais observando a transitoriedade com uma perspectiva menos aflita. Menos aflita porque cada vez menos aflita, até o ponto onde ocorre o que se chama iluminação ou alguma coisa assim, que as aflições você já não entra em contato com elas. Você só tem problemas, mas esses problemas, você sempre sabe o que é da transitoria e que no fundo das contas você não é aquilo, você não é isso daqui. Então como é que você vai ter um problema se não tem o eu? O eu. Para a gente ter um problema precisa entre duas coisas. Uma ideia de que tem um eu e a outra de que você não gosta daquele status. Então no primeiro momento a gente muda a perspectiva da ideia de não gostar daquele status. A gente olha aquele status como uma coisa abensura, faz parte da vida e no momento que você já não está mais aflita, você age diante daquilo. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, depois de um exército que tem, você percebe tudo no fundo, no fundo esse eu também, não é um negócio que existe. E aí, curtiu? Manda um e-mail que a gente já já entra em contato para te avisar a próxima data. Namastê.